Gente, saldão de sofá é da Benduri Móveis, não é, Heitor? É. Aqui é o quê? É bom, bonito e barato. Então fala pro pessoal em casa, bom? Bonito e barato. Bom, bonito e barato. Compra hoje? Entrega amanhã. E a montagem? Amanhã. Amanhã. Chama os clientes pra loja, Heitor? Vem pra Benduri Móveis. Vem pra Benduri Móveis. Ó, essa poltrona que o Heitor tá sentada, custa R$ 450. Pra você em casa, R$ 179. Mas não para por aí, não. Olha esse sofá que lindo, retrato e reclinável. Preço dele, R$ 1.400. Você que tá assistindo em casa, R$ 799. Tem painel também na promoção. N.O. que tá vendo aí em casa, ó. 10% de desconto nos painéis. Também tem sofá reclinável, retrato. Esse, ó. R$ 999. Também tem painel, a pronta entrega. Lembrando, ó. Montagem gratuita. Entrega gratuita. Monta no mesmo dia, entrega no mesmo dia. Esse sofá, preço dele, R$ 1.890. Gente, é três lojas em Campinas. No Balão do Laranja, na Avenida Presidente Juscelino, R$ 191. Campos Elis e também no Valença. Telefone da loja 3227-6236. Heitor, chama os clientes pra loja. Vem pra Menuri Móveis. Vem pra Menuri Móveis porque a nossa família... Serve na sua. Manda um beijo pro pessoal em casa. Um beijo do Heitor. Vem pra cá. Vem pra Marinho... Vem pra lá. Vem pra Amém. Obrigado.